Não adianta lutar com as armas do mal Levante a bandeira do amor que essa luta vai passar O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo E num piscar de olhos, Jesus toma frente a sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus Lute com as armas do bem, obterás a vitória Águas passadas não movem moinhos De seus pecados Deus se esqueceu O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo E num piscar de olhos, Jesus toma frente a sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence, vence, vence sim O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus Obrigado Senhor Pelo teu amor Amém